Eu não tenho automóvel, não senhora, mas é aquele carro que está ali! Vá lá, vá lá! É esse carro! Vá lá! É seu! É seu! É seu! E vai ter que me levar já daí! Não o quero aqui! Não o quero aqui! É que rebol! É que rebol! Não! Está bem, está bem! E quero mais um concorrente!